E agora, para você refletir junto comigo. Ao contrário do que se pensa muitas vezes, lidar com pessoas inseguras pode ser mais difícil, mais complicado, do que lidar com pessoas totalmente seguras de si. Aqueles que têm confiança no seu taco, que não têm receios, medos, não veem fantasmas, apresentam-se sempre confiantes, não se importam se eventualmente erraram, aceitam ser corrigidas, pois é, acreditam que descobrir o certo é muito mais importante do que estar certo. Por isso, as pessoas seguras admitem quando erram. Já o inseguro, muitas vezes não aceita crítica, não reconhece o próprio erro, não confia no seu potencial, intimamente se considera inábil, vulnerável, está sempre na defensiva, acreditando que os outros estão sempre querendo suplantá-lo, superá-lo e até humilhá-lo. E muitas vezes, para se defender, ataca. O inseguro tem dificuldade de fazer amizades, tem dificuldade para brilhar profissionalmente e até ter relacionamentos sérios. Dificilmente o inseguro consegue expressar os seus sentimentos e pensamentos, pois tem medo excessivo da rejeição. Por outro lado, a pessoa segura divide suas fraquezas, admite as suas falhas, confessa os seus erros, conta os tombos que a vida lhe deu, tudo isso porque não tem medo da rejeição. Diante disso, se você lida com alguém inseguro, procure tratar essa pessoa diferente daquela que é extremamente segura. Os cuidados devem ser como se você tivesse na mão um copo de cristal e tivesse medo de quebrá-lo. Trate a pessoa insegura respeitosamente, lhe dê apoio, mostre-lhe sempre o seu lado positivo, para que ela aumente a sua própria, a sua autoconfiança. Não a deixe se estressar e indique a ela o auxílio de um profissional, um psicólogo, para que inicie imediatamente um tratamento. mas fale isso com jeitinho, tá? Agora, um detalhe importante e que provoca conflitos é que o inseguro tem a necessidade de se mostrar superior. Diz que sabe tudo, que entende tudo, mesmo que não se sinta assim e que não domine os temas que estão em discussão. Mas faz, cara, faz ares de sabido, quer parecer seguro, quer passar segurança. Mas releve, como disse, não confronte o inseguro. Habilmente procure lhe mostrar o caminho certo, a resposta certa, sem parecer que a está contrariando ou ensinando. Afinal, mesmo sabendo que ela não é assim, ela quer passar uma imagem de perfeccionismo. E se o seu parceiro ou parceira for desse jeito que eu estou falando, inseguro ou insegura, é possível que sempre queira saber o que você está fazendo ou onde você está. É importante sempre quando estiverem separados, manterem contato por ligações ou mensagens. Definam sempre antecipadamente quais são os limites de cada um e siga exatamente o que foi combinado. Se não, vem estresse ou conflitos por aí. Afinal, você está lidando com alguém que está inseguro também nesse relacionamento e por isso nunca vai confiar em você integralmente. Assim, tenha paciência com a pessoa insegura. Não a julgue e como eu disse, tenha paciência. Ela já sofre o bastante sozinha. Ninguém é assim porque quer. Entendeu? Pois este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que procura passar a informação para você com a mais absoluta segurança. Este é o SIC News, o jornal que está aí com você. Boa noite. Minha cara Nátaly Messias. Boa noite, você é uma pessoa que você se consideraria uma pessoa segura ou insegura? Eu acho que eu estou no meio termo, dependendo da situação eu sou um pouco insegura. Então já... Como? Sou um pouco insegura. É, não, você diz eu estou no meio termo, você é insegura. Já é insegurança. Verdade. É? Pois eu sou um cara absolutamente seguro. Olha que legal. Mas claro que tenho também as minhas inseguranças, mas no todo eu sou um cara seguro. Eu admito quando eu erro, né? Eu... Eu... Eu tenho confiança nas coisas que faço, por exemplo, aqui, né? E não tenho medo de errar. Se errar, errei. Mas tem os meus medos, todos nós temos os nossos medos, que é diferente da insegurança. É outra coisa. Uma coisa é um medo, outra coisa é a insegurança. O medo, eu não sou psicólogo, mas eu tenho idade, porque eu já li muito sobre tudo, né? O medo é uma defesa. É o sentimento de autopreservação do ser humano. Todos nós temos que ter medos para a gente não avançar muitas vezes onde nós não devemos avançar. Por exemplo, hoje eu vou sair meia-noite, isso aqui eu vou sair a pé pela cidade. Eu tenho que ter medo, porque uma hora dessas alguém vai, quem sabe, me assaltar. Só que vai me assaltando vai ter uma surpresa. Não vai encontrar um sentado no bolso.